Fala aí galera, Mega Dicas Automotivas na área de novo e hoje eu vou fazer um vídeo com uma dica muito legal para você que quer trocar de carro e não quer pegar um carro zero, mas quer pegar um carro semi novo, vamos colocar aí até 4 a 5 anos de uso e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para estar pegando esse carro aqui, esse daqui é um Cruze 2012-13, quais os cuidados que eu tomei para estar comprando esse carro aqui e eu tenho certeza que essa dica vai ajudar bastante a galera que está pensando em trocar de carro e só serve para carro semi novo, carro zero não vai servir muito, mas para carro semi novo vou dar umas dicas para você observar e sair dessa picaretagem de velocímetro, o pessoal que faz aí o tapinha no carro, como você fugir um pouco disso daí. Para começar quando eu vi o anúncio desse carro, já me interessei, o preço estava razoável, preço de mercado razoável, modelo 2012-2013, aí eu fui lá ver o carro e eu deixei de lado um pouco a emoção, né, que você fica até emocionado, né, quando você vê um carro, deixei um pouco de lado a emoção e mais a razão, né, um pouco mais de critério, né, para estar comprando o carro. Vamos lá, o carro está no painel lá com 47... 47 900 e uns quebradinhos, né, eu peguei ele com 47 200. Aí, né, eu pedi o manual do carro, né, o antigo dono fez as revisões na concessionária até 30 mil quilômetros, né, ele fez a revisão lá, e a revisão de 30 mil foi feito em janeiro, dia 7 de janeiro, não sei se dia 7 ou dia 10, de 2015. Então, em janeiro de 2015, ele fez a revisão dos 30 mil. E, quando eu peguei o carro com 47 mil, beleza. Aí, eu fui dar uma olhada nos pneus do carro, né, eu percebi que o dono tinha trocado os dois pneus da frente e os dois de trás estavam ruins, né, bem ruins. E olhando a data do pneu, né, sabemos que o pneu tem uma data, né, deixa eu pegar esse pneu da frente aqui, é isso daqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, galera, acredito que não, mas aqui tem o número 13 e o número 15, né, que esse pneu aqui foi o antigo dono que trocou. Esse 13 seria, esse 13 seria a semana, a semana 13 de 2015 e o 15 de 2015. Então, ele trocou o pneu também recente, né, e o pneu de trás ainda era de 2012, né, o ano de fabricação do carro. Então, o pneu traseiro ainda era o pneu original. Então, isso tudo me fez acreditar que o carro realmente estava com 47 mil km rodado, né, que já tinha chegado na hora de trocar o pneu, né, o pneu da frente gastou antes, ele trocou e o pneu de trás ainda aguentou um pouquinho, mas ainda estava, mas estava bem ruim. Então, me fez acreditar que, é, o pneu sendo de 2012, né, é o pneu original do carro que saiu de fábrica e, e isso me mostra, né, a integridade da quilometragem, né, que era 47 mil. Beleza. Aí, beleza. Aí, fiz também, galera, o car-cheque, né, o car-cheque, você paga 40 reais na internet, você faz um cadastro e joga o chassi do carro e a placa do carro. Aí, ele vai puxar todo o histórico do carro, se o carro é de leilão, se o carro já acionou algum tipo de seguro para alguma coisa, é, se o carro, é, é, teve batida, enfim, uma lista, uma infinita lista de dados, né, quantos donos o carro teve, é, a cidade do, dos, é, no caso, no caso, esse carro aqui é o segundo dono, né, o telefone do cara, o endereço do cara, então, assim, mostra tudo sobre o carro, tudo sobre o carro e 40 reais. Beleza. Aí, eu me interessei, aí, beleza, vamos fechar. Gostei do carro, me interessou, fiz tudo que eu queria. Aí, eu levei o carro no mecânico, né, o mecânico de confiança, ele deu uma olhada geral, né, ele deu uma olhada geral, levantou o carro, olhamos se tinha vazamento de amortecedor, não tinha nada, percebemos se tinha vazamento no câmbio, né, esse carro automático, é, se tinha vazamento no cartão de óleo, se já tinha algum indício de vazamento, né, se os amortecedores ainda eram os originais. Então, assim, é, o mecânico olhou, eu também, né, não sou bobo, também olhei tudo, aproveitei a oportunidade, então, o carro tá tudo original, né, não houve nada. Percebe que ainda tá com todas essas marquinhas que saem de fábrica, né, esses, né, que quando sai de fábrica, o pessoal faz as marquinhas, então, assim, isso tudo, é, foi realmente amadurecendo a ideia de comprar esse carro, e levei o carro também no lanterneiro de confiança, pra ver se o carro não foi batido, né, se não houve alguma coisa, e realmente não houve nada, o carro está realmente íntegro. E, beleza, aí eu comprei o carro, o que que eu fiz, galera, pra deixar o carro do meu jeito, né, galera, sabe que eu sou extremamente enjoado com o carro, gosto do carro sempre impecável, funcionamento impecável, não deixo nada passar, qualquer barulho estranho, nada assim, eu já tento correr atrás pra resolver. E tem que ser assim, né, galera, porque carro é um bem que, se você não cuidar, vai embora e vai te deixar na mão. Eu vou mostrar pra galera, assim que eu peguei o carro, o que que eu fiz pra deixar o carro do meu jeito. Ponto. O dono tinha trocado o óleo, né, tinha aquela etiquetinha lá, tinha mil quilômetros que ele tinha trocado o óleo. Só que aí, ele não sabia o certo qual óleo que trocou, o cara não sabia qual marca que foi o óleo, ele simplesmente falou que colocou o 5W30, que é o recomendado pelo fabricante. Beleza. Aí o que que eu fiz? Eu fui, comprei o óleo Acedelco original, 5W30 sintético. E comprei também um flush, fiz um flush nesse motor, mas eu não comprei aquele flush corretivo, né, que é um flush pra eliminar borra, porque esse carro não tem borra nenhuma, né, ele tá limpo. Aí eu comprei aquele flush mais light, né, que é o flush, é o preventivo, um até da Colby, eu comprei no Mercado Livre, um da Colby, flush preventivo da Colby. Qual foi a intenção, galera, de ter comprado esse flush? Era, como eu não tinha certeza qual o tipo de óleo que ele tinha colocado aqui, não é questão da viscosidade, que ele falou que o 5W30 também não tem como o cara botar outro, né, aqui ó, na tampa. Mas eu não sei se foi um óleo mineral, não sei qual marca que foi. Então, assim, eu fiz um flush pra limpar, de fato, né, qualquer tipo de resíduo do óleo anterior, pra eu tá colocando o óleo que eu realmente queria colocar, né, que é o Acedelco original 5W30 100% sintético. Aí eu fiz esse flush, deixei drenar bastante, galera, deixei, ficou mais ou menos meia hora drenando, até não sair mais nada. Foi dado o torque certinho no bujão, que no caso, como esse cárter de alumínio, é um torque de 14 N, né, eu exigi isso lá do mecânico quando eu fui trocar o óleo, eu exigi o torquímetro, aí foi torqueado certinho. Foi trocado também o o-ring, tem o o-ring no bujão do cárter, né, eu fiz questão de comprar também o o-ring, coloquei o o-ring, aí ponto. Eu não troquei a correia dentada, porque pelo manual diz que troca por 90 mil, mas eu não vou esperar chegar a 90 mil, eu vou mais ou menos trocar entre 60 e 65 mil, eu vou tá trocando a correia e o esticador. Aí beleza. Aí o que que eu fiz? Troquei o óleo com o flush, troquei o filtro de ar, tava razoável, não tava, assim, muito saturado, mas também não tava 100%, comprei um filtro, troquei filtro de combustível, troquei fluido de freio, que eu até estou aqui, o que eu troquei foi esse aqui, foi da ATE DOT 4, né, por sinal, excelente, já tem até um vídeo falando sobre ele, excelente fluido. Troquei também o líquido de arrefecimento, né, tava aqui com aditivo ainda original, né, não tava, é, então já com 40 e poucos mil eu resolvi trocar, né, eu também tenho um dispositivo, né, uma mini maquininha, vamos dizer assim, né, que eu fiz pra trocar, eu tenho um vídeo também, vou deixar o link, vou deixar o link falando sobre esse aditivo e vou deixar o link também sobre a troca do líquido de arrefecimento. Coloquei esse daqui, ó, um aditivo da Radiex, né, esse daqui é de polímeros, né, esse daqui, ele é sintético, tá vendo aqui, ó, polímeros, né, esse aqui é um aditivo sintético. Eu acredito, né, a diferença desse aqui por aquele, o monotileno glicol, que ele tem uma troca de calor mais rápida, né, eu percebi isso, com, porque o aditivo original dele é monotileno glicol, e esse daqui eu percebi que a ventoinha, ela fica menos tempo ligada pra resfriar o motor. Aí eu fiz isso, galera, eu troquei todos os filtros do carro, troquei fluido de freio, troquei líquido de arrefecimento, drenei toda a gasolina velha aqui da parte da free, botei gasolina aditivada, perdão, aditivada não, botei a pódium aqui, e com um copinho de perfect clean, né, de perfect clean. E lá no tanque, como eu só uso álcool, galera sabe que só uso álcool, assim que eu peguei o carro, coloquei um pouco de álcool acima do meio tanque, botei duas latas de perfect clean. E o carro tá exatamente do jeito que eu queria, o carro tá excelente, o consumo dele, sabemos que o Cruze realmente tem um consumo um pouco elevado, mas ele tá fazendo entre 5,5 e 6 na cidade com álcool. E se você liga o ar-condicionado, ele mantém 5,5,5.2. E na estrada, cara, ele é extremamente econômico, ele tá fazendo 11 com álcool, né, ou com ar-condicionado. Então ele é um carro totalmente oposto entre cidade e estrada, né. E eu fiz a limpeza do TBI, né, que eu tenho um vídeo também da limpeza do TBI dele, que tava bem castigado, tá, o TBI dele. Então é isso aí, galera. É uma dica que eu acho que vale pra muita gente que quer comprar um carro semi-novo. E, galera, vamos compartilhar esse vídeo, tá, que eu acredito que vai ser de grande importância pra muitos aí. Tá, galera? Valeu, um grande abraço aí. Vai vir muitos vídeos, vou fazer um vídeo sobre o GNV, que eu acho que a galera tá esperando um vídeo sobre o GNV aí. Grande abraço, galera. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.